Oi gente Hoje a gente está aqui tirando o nosso estômago e eu vou clicar no meu e eu vou atirar eu estou gravando aqui no parque para ver lá estão os brinquedos tudo lá atrás eu estou filmando para o nosso canal e depois vai lá para o nosso estragão instagram a quem não sabe guarda aí que tem cachorro agora eu vou tirar foto estou pensando até que você quer cagar Maria, você foi assim com as calças Ui, quase caiu tem uma abelha vai logo que eu vou tirar foto tem uma abelha gente, tem uma abelha ali e ela fica com medo está filmando? estou Oi gente pode pode vai logo gente, ela está querendo logo ai ai vai deixar aparecer o corpo inteiro então não pode aparecer aqui no negócio ali calma ai deixa eu aumentar aqui um foi gente, agora ela vai filmar aqui para mim e vai se dar foto Oi gente, sou eu agora estou filmando aqui para ela para a gente para a gente botar a foto dela beijou no instagram e vocês vão ter que ela ver não precisa obrigar né tá vamos olha essas pegadas ai não volta calma olha aqui está bonita a foto ai parece tipo um caminho não olha só gente aquelas árvores supertângulas e você olha só minha sombra desculpa vai troca estou filmando manda um oi Oi vamos para vocês Maria eu mereço uma santa Júlia vou pegar mais uma Oi boa mãe gente é minha mãe está fazendo foto espera aí eu vou pegar uma flor que eu tinha visto aqui vai lá tira aqui essa daqui é para você mãe eu não quero tirar minha mão daqui de dentro não deixei do meu lado obrigada então de lá para cá por causa da luz está boa a luz? arruma meu cabelo aí gente essa daqui é um por enquanto maquiadora da minha mãe tira o cabelo da minha cara é assim mãe na minha boca flores e thunder vou estar botando um chifre aí mini vaca bota por aqui assim olha deixa eu colocar um negócio de casamento aqueles arcos só vou emprestar o outro vai ficar bonito vai logo tira foto onde que ela for cai vai logo tira foto ela está sendo até amarelo do bairro amada tira foto